Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur É pra dizer Ela sorriu e o céu gostou Seu nome em estrelas Rebrilhou Seus olhos Seus olhos Seus olhos refletem O que, o que, o que Só meus sonhos repetem E o resultado é Só paixão Destino de um desejo meu Que é tisa Só tisa 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 Se só nascer o céu você é só amor Se a chuva cai e o vento vai Só de nós dois Se a chuva cai e o vento vai Se o sol só nascer o céu você é só amor Se a chuva cai e o vento vai Se a chuva cai e o vento vai Deixando o amor Amor demais Que vem demais É bom demais Vem da canção que vem do mar Vem do sorriso Vem do olhar Tudo que vem Tudo que vem Tudo que vem vem pra viver Tudo que vem vem pra viver Só nosso amor O sol que foi deixou ficar Da canção, canção do mar Se a chuva cai e o mundo é só Só, só, só Só de nós dois Trampo do meu Trampo do meu Trampo do meu Trampo do meu amor O bondinho vai subir É a nossa hora de sonhar Hoje o pão de açúcar está mais Mais acolhedor Tomem seus lugares no bondinho Faz favor Vamos ver o sol Lá no céu brincar de cor Dando show de imagens do meu rio Vamos esquecer que teremos de voltar Vamos, meu amor O bondinho vai, vai subir É a nossa hora de sonhar Vamos ver o sol Lá no céu brincar de cor Dando show, show, show De imagens do meu rio Vamos esquecer que teremos de voltar Vamos, vamos, meu amor O bondinho vai, vai subir É a nossa hora de sonhar É a nossa hora de Step Podem falar Não vou me incomodar nem ligar Por dizerem que a vaidade me põe a perder Podem falar Tudo é você Que o resto do mundo ignora Tudo é você murmurando baixinho pra mim Vem agora Podem falar E até menosprezar os meus atos Mais uma paixão Por um par de amizades Não, 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 não vou tocar Podem falar Tudo é você murmurando baixinho pra mim Vem agora Podem falar E até menosprezar os meus atos Mais uma paixão Por um par de amizades Não, 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 não vou trocar Podem falar Vejo a tarde cair Silenciosa e triste Eu também vivo assim Minha alma descrente de tudo que existe Vejo a tarde cair, cair Triste e silenciosa Minha alma triste e ansiosa A procurar A procurar os seus olhos A procurar em pão Pôs no seu coração Tudo acabou A sombra desceu E a alegria Acabou, acabou, acabou E a noite chegou Tchau, tchau, tchau Minha alma triste e ansiosa Tchau, 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 tchau E a noite chegou Vem a onda escura Vem o vento frio E a gente triste Ainda fica a pensar Se o amor Que partiu É capaz de voltar Se ainda há razão Pra viver Vem o desejo do mar De abraçar e ser mar E os cabelos ao vento E a gente a entrar Para o mar Sem pensar Sem sofrer Sem chorar Para o mar E a gente triste Triste e triste Ainda fica a pensar Se o amor Que partiu Que partiu É capaz de voltar Se ainda há razão Se ainda há razão Há razão pra viver Vem o desejo do mar De abraçar e ser mar E os cabelos ao vento E a gente a entrar Para o mar Sem pensar Sem sofrer Sem sofrer Sem chorar Sem chorar Para o mar Do be Do be Do 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 Céu e mar, estrelas na areia Verde mar, espelho do céu Minha vida é uma ilha bem distante Flutuando no oceano, na aventura de viver Céu e mar, estrelas na areia Verde mar, espelho do céu Meus desejos são estrelas pequeninas Rebrilhando de alegria por alguém, por alguém que me quer bem Geralmente, o que a gente quer na vida É preciso se esperar pra acontecer Felizmente, a gente encontra alegria No carinho e devoção de um bem querer Céu e mar, estrelas na areia Céu e mar, espelho do céu Minha vida vou passando Meu amor eu vou amando E meu bapo vou levando a céu e mar E meu bapo vou levando a céu e mar, espelho do céu Geralmente, o que a gente quer na vida É preciso se esperar pra acontecer Felizmente, a gente encontra alegria No carinho e devoção de um bem querer Céu e mar, estrelas na areia Verde mar, espelho do céu Minha vida vou passando E meu amor eu vou amando E meu bapo vou levando a céu e mar Seu chope não vai ficar zangado e recente Pela divertida união Que fiz de sua inspiração Há três tempos de um chorinho meu Seu chope não vai pensar que estou me aproveitando De seu nome e sua projeção Mas sua cooperação Valoriza este chorinho meu Dizem que o próprio Liste Ao seu valor não se renegou Até a Jorge Sanz Os pontos entregou Por isso eu quero uma vez mais Dizem que não é plágio Esta divertida união Que fez de sua inspiração Ao compasso dois por quatro leve Seu chope não vai pensar Seu chope não vai pensar que estou me aproveitando De seu nome e sua projeção Mas sua cooperação Valoriza este chorinho meu Dizem que o próprio Liste Ao seu valor não se renegou Até a Jorge Sanz Os pontos entregou Por isso eu quero uma vez mais Dizem que não é plágio Esta divertida união Que fez de sua inspiração Ao compasso dois por quatro leve Se encolpado Dizem que o chope não vai pensar Dizem que o chope não vai pensar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Moça flor, tem a cor do amor, seu olhar a brilhar e essa lágrima leve querendo chega atrás tristeza no ar. Moça flor, essa lágrima pura é o falho da flor que chorou, que sentiu. Deixa o tempo passar, moça flor vai chorar, é o amor. Moça flor, essa lágrima pura. É o ovário da flor que chorou, que sentiu. Deixa o tempo passar, moça flor vai chorar, é o amor. Depois da introdução, aqui estou com mais um tema, em ritmo de samba e uma letra pra explicar. Porém, o panorama da história eu não encontro e a falta de assunto é o fato que se vê. No entanto, a melodia vai aqui se definindo e um pouco de harmonia também vem se declarar. Enfim, pra resumir, eis o porquê de tudo isso, a voz do coração sentiu vontade de cantar. E em termos de canção, conseguiu desabafar. No entanto, a melodia vai aqui se definindo e um pouco de harmonia também vem se declarar. Enfim, pra resumir, eis o porquê de tudo isso, a voz, a voz, a voz do coração sentiu, sentiu vontade de cantar. E em termos de canção, conseguiu desabafar. Desamor Desamor Foi você Que não disse o porquê De querer me enganar De fazer-me chorar Se eu soubesse Se eu soubesse sofrer Se eu soubesse esquecer Se eu soubesse passar Sem querer Sem querer me olhar Pensa aí Pensa aí O total Desse amor Afinal É noturno Tão triste Bem triste Final 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 Final